Salve, salve galera! Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, olha só, vamos falar aí das últimas notícias do Playstation 5. Eu acordei hoje e fiquei surpreso com uma queda nas ações da Sony. É isso mesmo, uma queda nas ações da Sony. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa. Vou mostrar para vocês qual foi a queda. Foi uma queda gigante, mas foi uma queda até considerável aqui. Vamos aqui, vou mostrar, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para vocês darem uma olhada aqui. Então, olha só pessoal, olha só, teve uma queda aqui. Sony, como vocês podem ver aqui, né? Olha só, estava aqui 478 no dia 9 de fevereiro. E no dia 14 de fevereiro, que é hoje, teve uma queda aí de aproximadamente 4,5%. Aí eu fui dar uma olhada e aconteceram algumas notícias negativas aí. Algumas notícias negativas do PS5 que pode ter acarretado essa queda aí nas ações da Sony. Vamos dar uma olhada então. Vamos lá então, vamos comentar aqui sobre as últimas notícias daí. Sony prevê queda de vendas do PS5 com falta de exclusivos até 2025. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui que é do Adrenaline.com.br. A Sony aí que está bem fraca de exclusivos, né? No ano passado ela só lançou um AAA, que foi o Spider-Man. E olha só pessoal, e parece que vai ter mais falta de exclusivos aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada então na matéria. Embora o PlayStation 5 tenha obtido um bom desempenho de vendas desde a sua estreia. A gente tem que frisar que o PlayStation ele foi aí um console que sempre vendeu muito bem. Sempre esteve à frente de seus concorrentes. Apesar de ter um hardware bem inferior aos concorrentes, ele sempre esteve à frente em vendas. Desde o PlayStation 1, inclusive, que vendeu mais que os seus concorrentes. Embora tinha um hardware inferior, por exemplo, se a gente for falar o PlayStation 1, por exemplo, teve um hardware inferior ao Saturno, né? Aí o PlayStation 2 teve um hardware bem inferior ao Xbox. E assim sucessivamente. A Sony espera que o console venda menos durante o próximo ano fiscal, segundo a companhia. Isso vai ser reflexo do fato de que alguma de suas grandes franquias deve receber um lançamento entre abril deste ano e março de 2025. Tá falando que é apenas uma, hein? Segundo a corporação, um total de 54,7 milhões de unidades do console já foram vendidas. Que é muitos consoles, né? Até o momento. No entanto, os números estão abaixo das expectativas da companhia para o ano fiscal atual, que pretendia vender 25 milhões de unidades do ano até março de 2025. Atualmente, ela comercializou 16,4 milhões de unidades dentro desta meta. Falta aí mais ou menos 9 milhões para conseguir. Dada a previsão de que o PS5 terá poucos jogos exclusivos de peso no próximo ano, a Sony diminui sua expectativa para o ano fiscal atual para 21 milhões de unidades. Já que o lançamento de exclusivos também pode até alavancar as vendas dos consoles. Porque muitas vezes, se sai uma exclusiva, às vezes a pessoa já está querendo comprar. Às vezes um exclusivo faz com que a pessoa compre mais rápido o console para jogar aquele jogo. Além disso, ela reduziu em 5% suas previsões de receitas totais para a sua divisão de games e serviços de rede. A expectativa também foi afetada por promoções que diminuíram os valores obtidos com jogos e hardware. Então tá aí, pessoal. A Sony prevê quedas graduais de vendas. Falando a investidores, o presidente... Lá agora, vamos... Provavelmente vai falar aqui da queda. O presidente, CEO e CFO da Sony, Hiroki Totok, nome bem inusitado aí, né? Também atribuiu a queda nas vendas do PS5 ao estágio de vida do console. Segundo o executivo, o produto está se aproximando da segunda metade do seu ciclo de vida. E com isso, deve testemunhar o mesmo declínio natural de desempenho de outras plataformas. A companhia japonesa também destacou que Marvel's Spider-Man 2 já vendeu 10 milhões de cópias e que a PSN chegou a 123 milhões de usuários mensais ativos. Um aumento de 11 milhões. Além disso, o meio digital foi responsável por 66% de suas vendas. Um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Olha só, outra curiosidade interessante aqui, pessoal. Infelizmente, para quem é um pouco saudosista aí sobre as mídias físicas, isso chega até, vamos dizer assim, o pessoal aí, casual, está adotando as mídias digitais numa velocidade bem grande, tá? Então, para quem não quer que a mídia física acabe, vai chegar um momento, sim, que ela vai chegar ao seu fim. Vai ser inevitável. Até porque também os videogames aí são os últimos, vamos dizer assim, os últimos dispositivos que utilizam mídia física. Se a gente for ver outros meios, por exemplo, computador já não utiliza mais mídia física. Você vai assistir um vídeo, você vai assistir um filme, não existe mais mídia física. É só mídia digital. Então, os videogames, ele foi um dos últimos dispositivos, última forma de entretenimento aí, né? Que conseguiu manter a mídia física. Eu não acho que a mídia física vai acabar por completo, tá? Eu acho que vai ter, mesma coisa se a gente for falar o vinil, por exemplo. O vinil ainda tem vinil hoje, embora seja um pouco difícil de encontrar. Porque tem aí os colecionadores que mantêm vivo aí o vinil, por exemplo. Eu acho que pode acontecer isso também com a mídia física dos videogames. Será? Tipo, você conectar um leitor, por exemplo, no seu videogame e assim você conseguir reproduzir através de uma mídia física um jogo? Pode ser que isso aconteça, tá? Bom, então é isso aí. Vídeo aí falando do Playstation e as quedas das ações da Sony. Será que isso é grave? Será que vai cair mais? Vamos ficar de olho nisso aí. Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.